Salmos, capítulo 146, Bíblia Sagrada Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus oceão, de geração em geração. Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor!